Olá amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, opinião na rede mais uma vez no ar. O assunto deste programa é a derrota do CRB para o Vitória em Salvador por 2x1, a segunda derrota consecutiva do Galo e o afastamento da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, a clicar no sininho ativando notificações, compartilhar esse vídeo e também nos apoiar financeiramente se tornando membro do canal. É só você procurar o canal e clicar lá na aba Seja Membro, escolher a sua modalidade e fazer a sua inscrição. O CRB foi derrotado pelo Vitória por 2x1 no Barradão, mesmo o Galo saindo na frente, fazendo 1x0, tomou a virada do rubro negro braiano. Não era uma semana fácil para o Vitória, com a perda do técnico, o Barroca foi para o Botafogo, a utilização do técnico sub-20 para comandar a equipe, jogadores sendo muito questionados, a diretoria pressionada e o Vitória à beira da zona de rebaixamento. Era inclusive o time que abria a zona de rebaixamento em relação à disputa das 4 vagas para a Série C do Campeonato Brasileiro. O CRB vinha de uma derrota fora de casa para o Brasil de Pelotas e tinha a possibilidade de quebrar isso para não chegar tão pressionado no Clássico. O Galo até começou bem, fez 10, 12 minutos muito bons, pressionando, criando, fazendo situações, assustando o time do Vitória que não conseguia jogar. A partir do momento em que o Vitória saiu para o jogo, o Vitória também assustou e a primeira finalização foi do Léo Ceará, a bola passou muito perto do gol do goleiro Edson Marder. Depois o CRB faz o gol, o Vitória continua imprensando, o Edson Marder faz algumas boas defesas, mas aí vem justamente os gols da equipe rubro-negra e gols pelo lado direito da defesa do CRB. Muito dessa instabilidade do sistema defensivo do Clube de Regatas Brasil se deu pela ideia do técnico Ramon Menezes em utilizar o jogador Xandão como mais um zagueiro, jogando mais pelo lado esquerdo da defesa. Até porque o Igor Carius torceu o tornozelo, não pôde ir para o jogo e o Hugo, que era um substituto imediato, sequer viajou, sequer estava entre os relacionados. Agora, o CRB sofreu com isso, porque nesse balanço de cobertura o Reginaldo ficou um pouco perdido dentro do jogo. No primeiro gol ele não estava na posição de marcar o Rafael Carioca, que sobrou claramente e entrou cara a cara com o Edson Marder para fazer o gol de empate e no segundo gol o Reginaldo também nesse posicionamento defensivo do CRB deu muito espaço para o jogador Rafael Carioca, que mais uma vez alçou na área e entre dois zagueiros do CRB o Léo Ceará subiu sozinho, deu um tiro de cabeça que parecia mais um chute e fez o gol da virada da equipe do Vitória. No segundo tempo o técnico Ramon Menezes tenta corrigir isso, sacando o Xandão e colocando o lateral direito de origem improvisado pelo lado esquerdo. Então se havia essa possibilidade de fazer isso, por que não começou dessa maneira? Além disso, houve a troca do Diego Torres, que a gente não tem a informação de se o jogador estava cansado, se o jogador sentiu algo, mas o CRB tira o Diego, coloca um jogador para o meio campo e dá ao Wesley a incumbência de ser um jogador de mais ligação, de se aproximar mais dos atacantes, quando eu entendo que na verdade Anderson Ceará poderia fazer e deveria fazer essa função. Óbvio que o técnico tem as suas convicções, tem as suas estratégias, as ideias para o jogo, às vezes aquilo que o jogo pede não é aquela situação como a gente vê ou como a gente pensa, mas de qualquer forma, muito dessa derrota do CRB para o Vitória tem nas mudanças e no posicionamento determinado pelo técnico Ramon Menezes. Quando o CRB utiliza três zagueiros de um jogo para outro, o posicionamento do time muda, a forma de você fazer o balanço defensivo de quem está no lado contrário do Xandão, fazer uma cobertura, fechar um pouco mais, tudo isso muda. E o CRB não teve tempo para treinar, não teve tempo para se adaptar a essas mudanças, porque ele joga contra o Brasil de pelotas, sai de pelotas na quarta, vai direto para Salvador, na quinta ele faz uma movimentação leve, na sexta ele já encerra os trabalhos e de qualquer forma no sábado já é o jogo, você mudar muito o posicionamento tático do CRB não foi uma situação legal sugerida, colocada pelo técnico Ramon Menezes nesse jogo contra o Vitória. Qual é a situação do CRB após duas derrotas consecutivas para o Brasil e para a Vitória? Primeiro, ele perde para duas equipes que estão abaixo dele na classificação, o que pensando em acesso, pensando em brigar na parte de cima, tem as suas consequências. E as consequências foram o CRB perder para esses dois times que estavam abaixo dele, um deles se aproximou muito do CRB e outra, o CRB com a rodada fechada, ele perde a primeira parte da tabela, ele foi ultrapassado pelo Guarani, que venceu a Chapé com esse e aí caiu para a décima primeira colocação. O segundo ponto dessas duas derrotas consecutivas, O CRB, à medida que foi caindo na tabela, viu o rival CSA subir na tabela, crescer, encaixar três vitórias consecutivas, às vésperas de um campeonato à parte, que é o clássico entre os dois, na próxima terça-feira à noite no estádio Rei Pelé. Então isso também faz com que o CRB entre muito mais pressionado no jogo contra a equipe do CSA na próxima terça-feira. Não é que o CSA seja favorito, pelo menos não entendo desse jeito. Em clássico, a igualdade prevalece. O CSA tem um momento muito superior ao CRB, vem de três vitórias, está se aproximando do G4, tudo isso. Mas não vejo o CSA como favorito, vejo o CSA num momento superior ao time do CRB. Desfalques que o CSA tem, o CRB também terá. Claudinei tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o CSA na próxima terça-feira. Pouco tempo, um espaço curto para que o técnico Ramon Menezes tente ajustar o time, tente recuperar jogadores machucados, tente dar ao CRB uma maior consistência, um melhor trabalho defensivo, porque o CRB tem tomado gols, tem sofrido no sistema defensivo e os seus goleiros, seja o Vitor Souza ou até mesmo o Edson Marden, tem feito defesas importantes, evitando que o CRB sofra ainda mais contra os adversários. Repito, o tempo curto que o técnico Ramon Menezes terá e a pressão que irá exercer sobre ele, sobre o elenco, o jogo contra o CSA na terça-feira. Se o CRB perde esse jogo, chega a terceira derrota consecutiva, deve cair ainda mais na tabela de classificação e também começa a haver questionamentos em relação à sequência do trabalho do próprio Ramon Menezes. Pode ser absurdo? Pode. O técnico não teve nem um mês inteiro para trabalhar? Claro que não, mas isso faz parte do futebol. Infelizmente, os técnicos trabalham com essa corda bamba, com essa corda no pescoço em relação a resultados e não se avaliar trabalho. Quando o CRB perde o Marcelo Cabo, ele tem essa situação de um técnico chegar para conhecer características dos jogadores, implementar a sua forma de trabalhar e isso não se consegue com pouco tempo. Isso precisa-se de tempo para trabalho e tempo é uma coisa que o CRB não tem, que o Ramon não tem, até porque nessa sequência de jogos do mês, finalzinho do mês de novembro e começo do mês de dezembro, serão sete jogos em 20 dias, o que dá um jogo a cada três dias ou um pouquinho menos do que isso para o técnico ter pouco tempo e implementar um futebol e ser competitivo. Sem dúvida nenhuma, uma dificuldade para o técnico Ramon Menezes. Este foi mais um Opinião na Rede. A gente volta a qualquer momento na TV Esporte Alagoano com outras informações. Antes de me despedir, deixa eu pedir a você que se inscreva no canal, deixe o like, clique no sininho ativando as notificações, compartilhe o link deste vídeo e, se houver a condição, apoie o nosso trabalho de um jornalismo independente se tornando membro do canal. Um grande abraço, a Opinião da Rede volta em breve.